filmando aqui do alto da Serra do Monte Júnior pra vocês hoje a imagem está mais limpa, não tem aquele nevoeiro, dá pra filmar melhor tem um solzinho, mas está frio é isso aí pessoal do canal, estamos em pleno inverno aqui em Portugal tem esse sol aqui batendo em mim, mas é um sol frio temperatura chega na noite chegando a 4 graus vai ter época chegar a menos 3, a menos 2 graus vai dar uma temperatura negativa isso aqui nevou há 16 anos atrás tudo aqui estava cheio de neve agora nunca mais aconteceu de nevar aqui na Serra do Monte Júnior, tanto que aqui era tanto frio pra você entender que aqui foi onde foi construída a primeira fábrica de gelo olha aí não existia energia, não existia geladeira ou frigorífico, como eles chamam aqui mas eles fizeram ali, lá no alto, uns cubos de cimento e colocavam água e durante a madrugada, com a temperatura ser muito, muito assim, muito negativa congelava, né, ali aqueles cubos que eles faziam de cimento ficava gelo esse gelo era levado para vários lugares aqui de Portugal principalmente para o rei né, o rei era o privilegiado e também para para o pessoal da sociedade da época, né aquele pessoal que tinha mais poder aquisitivo eles o sofriam do gelo né eram os únicos que podiam sofrer do gelo então só para vocês terem uma ideia como aqui já foi tão gelado agora ultimamente você não tem aquele frio mas não fica a temperatura como ficava anos anos atrás mas isso acontece no mundo inteiro muita até na própria Antártica, né o gelo está se derretendo né desceu o efeito estufa mas aqui nós não vamos chegar ainda a menos dois a menos três mas não chega a ficar muito né assim é não chega a cair neve mas lugares aqui como na Serra da Estrela e em outros lugares aqui cai neve fica lindo, lindo, lindo então é isso vou subir mais vou subir vou subir até ali ainda vou mostrar para vocês o parque que tem ali bom pessoal do canal hoje estamos aqui vamos fazer uma visita rápida aqui novamente na Serra do Monte do Monte Junto aonde aqui teve a primeira fábrica de gelo aqui de Portugal, né numa época difícil o gelo era transportado para Lisboa para Porto e para outras localidades aqui em Portugal então vou mostrar para vocês alguma coisa aqui para vocês relembrar esse lugar você que mora aqui em Portugal você que está vindo a Portugal conhecer a Serra do Monte Junto quem não me conhece eu sou o Isaías deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos é isso pessoal eu escolhi vir para esse lugar hoje para beijar para vocês feliz Natal feliz ano novo para todos os inscritos do canal aí eu escolhi esse lugar aqui que é calmo um lugar tranquilo muito bonito também no inverno ele fica as cinco as árvores ficam sem folha eu leio para cima caem as folhas então vamos continuar juntos você que não é inscrito no canal está inscrito o Isaías estamos quase chegando a nove mil inscritos no canal falta poucos vamos dar uma força aí vamos compartilhar os nossos vídeos estamos juntos mais um ano aqui em Portugal aqui é no alto da Serra do Monte Junto ainda dá para subir mais para ir lá para o topo da Serra nós vamos daqui a pouco fazer um filme mais lá para vocês nós viemos nesse parque aqui onde as pessoas vêm aqui com as famílias tem churrasqueira churrasqueira aqui atrás de mim as pessoas vêm fazem suas comidas passam o dia aqui no inverno diminui mais o movimento porque é muito frio as pessoas vêm pouco mas no verão aqui fica lotado como tem vídeo daqui que foi filmado aqui no verão vamos lá é isso aí pessoal aqui é o lugar mais alto da Serra do Monte Junto onde eu estou a gente vê todas as aldeias aqui é da onde eu moro aqui lá embaixo perto daquela placa verde lá é a localidade que eu moro e tem outras aldeias aqui tem municípios tem vilas aqui tem uma localidadezinha um povoadozinho aqui dá para ver tudo aqui é um lugar mais alto daqui de onde eu estou está vendo aqui hoje está um sol aqui mas pelo menos tem uma vista mais ou menos porque quando está assim muito nevoeiro quase não dá para ver nada até o mar dá para ver hoje a gente pensa que está perto mas está muito longe ainda daqui por exemplo eu moro bem ali vou botar aqui com o dedo bem ali mas tem que ir fazer esse arrodeio todo aqui se torna longe se fosse uma reta está aqui era só ir aqui pronto assim mesmo é isso muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final não esquece de deixar o seu like até o próximo não esquece de deixar o seu like